Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Boa tarde, população que nos assiste na TV Câmara. Hoje tivemos um atentado no estado da Bahia, que vitimou uma jovem cadeirante num colégio cívico-militar. Esse é um reflexo daquilo que nós alertávamos sobre a propagação de armas de fogo, sobre o discurso de ódio e sobre as ameaças que a nossa democracia vem sofrendo e essa instigação ao ódio. Não é o primeiro atentado que, infelizmente, o nosso país sofre, mas se pode dizer que ele era esperado, infelizmente, e cada vez teremos mais casos como esses. Com a quantidade de armas de fogo que estão sendo pulverizadas pelo descontrole do governo Bolsonaro, que instiga e incentiva o uso de armamento e o comércio de armas de fogo, nós sabemos que entraremos em breve numa endemia de atentados a escolas. Nós temos dentro do nosso mandato uma operação chamada Bastardos Inglórios, em que nós já identificamos mais de 40 membros de células neonazistas, mais de diversos, mais de 10, 20 sites vinculados à causa supremacista. Conseguimos, inclusive, prisões desses membros, desses grupos, mas, infelizmente, nós observamos nas redes sociais, nós observamos nas deep webs que temos diversas tentativas de organizar atentados a escolas, a espaços públicos, como shopping centers, como faculdades. E isso, se as autoridades não começarem a levar a sério com a gravidade que tem que ser levado esse tipo de caso, nós teremos cada vez mais tragédias vitimando jovens, vitimando pessoas inocentes nas escolas, nas universidades e nos espaços públicos das nossas cidades. É muito triste que o Brasil esteja passando por isso, é muito triste o que aconteceu hoje na Bahia. Deixo aqui toda a nossa solidariedade em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, principalmente a família dessa jovem até agora, a única confirmada desse atentado terrorista, com certeza vinculado a essa lógica da extrema-direita fascista, a essa lógica do ódio, a essa lógica do preconceito e que nós temos que combater, ainda mais que estamos na última semana do processo eleitoral e sabemos que domingo é importante que tenhamos a consciência de que tipo de país nós queremos daqui para frente. Porque o que nós temos hoje, com tanta violência, com tantos atentados, com tantas mortes, com tantas armas nas ruas, com tanta disfaçatez, quando nós tratamos sobre determinados assuntos envolvendo os direitos humanos, nós não podemos aceitar mais esse presidente que lá está e essa lógica que hoje domina o nosso país. Muito obrigado.